E agora nós vamos estar fazendo a primeira etapa aqui Que é a etapa de identificação Vamos clicar aqui Aqui na primeira etapa vai ser dados pessoais E aqui você vai responder se você tem alguém na sua família com deficiência física ou mental Você vai colocar aqui se você tem ou não cônjuge Ou se você tem e mudou também No caso do ano passado para esse ano Você vai clicar em atualizar aqui E vai digitar o CPF da pessoa e o nome completo Aqui nós vamos agora para a natureza da operação Deixa eu baixar aqui Então aqui você vai colocar qual a sua profissão no caso Um detalhe aqui Se a sua profissão no caso Ou sua ocupação for meio Ou algumas outras aqui Que requer que você não coloque aqui em ocupação principal nada Então dependendo da natureza da ocupação A ocupação principal vai estar em branco No caso aqui é assim Só que no caso como esses dados aqui são dados fictícios O seu pode ser diferente Então sempre vai fazer de acordo com as suas informações Então aqui vem o último número da declaração No caso de imposto de renda Do ano anterior No caso de 2023 Já vem preenchido Está borrado aqui por questão de segurança Título de eleitor também E o PIS aqui para a Zé Então pronto essas etapas aqui A gente vai agora para a parte do endereço Subindo aqui Vai clicar em contato Endereço não No caso contato né Aqui também tem algumas perguntas Se você era residente no exterior Houve alguma mudança de endereço Houve alguma mudança de endereço No caso aqui eu vou colocar que não Ele até Explica aqui Então aqui ele basicamente está explicando aí Se você clicar em sim aqui Ele vai manter as informações do banco de dados Vou clicar em sim Aqui tem um erro no sistema deles Quando você clica aqui Houve mudança de contato Não Eu deveria manter as mesmas coisas Só que aqui eles pediram para escrever novamente Eu vou escrever novamente aqui Para a gente continuar Porém como não houve mudança de endereço Eles pediram para fazer alguma Confirmação aqui Houve alguma mudança de endereço Sim ou não No caso não Vamos voltar Clicar aqui em identificação Para a gente ver Primeiro início Agora vamos clicar novamente aqui É como eu suspeitei É um bug aqui no sistema deles Mas tudo bem Acredito que Aqui não tem necessidade de preencher nada Uma vez que não houve mudança Nas informações de contato Beleza? Então é isso aí Vamos clicar em início Para a gente seguir Vou clicar aqui nas Notificações Para a gente ver Se essas da identificação Passou Não passou Está dando pendência Então vamos Solucionar isso aqui Olha aí Vamos clicar aqui Então para ver se tem como preencher Só que como não está Selecionando aqui A gente vai ter que fazer o seguinte Era residente no exterior Passou a ser residente no Brasil Não Houve mudança de contato Não Então vamos ter que colocar Sim aqui Para poder Está alterando isso aqui Vamos colocar aqui Que é por exemplo Rua E Aqui vamos colocar O nome da rua Por exemplo É 1º de maio mesmo Vamos lá então Então basicamente É isso aí Pronto Depois de preencher lá Agora vamos clicar fora Aqui para a gente ver Agora se Vai normal Agora Está a identificação 100% dos campos Obrigatórios Significa que Está ok E aí Obrigado.